Só um sobreviseu, só um sobreviseu, bota a mão pro roda, batalha do coliseu, uou, uou, uou! E aí, Nel? Esse é o Nel! Ó, vou falar só um bagulho, hein? Aí, chega pra lá, chega pra trás, chega pra lá, chega pra lá, chega pra lá, chega pra lá. Atenção aí no bagulho, mano. Atenção, irmão. As pessoas aí, irmão, que você me ensina, as pessoas nas costas. É isso, super. Vocês são os melhores. Quer um DJ? Ali é nígera, solta ele. Modo auxiliar. Segura, irmão, vou segurar. Modo Bluetooth. Modo conectado. Quando vem, já traz uma água aí pros MC aí também, irmão. Já pra deixar aqui, pertinho, aqui. Eu vou botar a mão, rapaziadinha, pra não morrer o meu futebol. Rapaziadão, vocês já sabem, vocês já sabem. Da mesma maneira que o parceiro falou ali, ó, o nome disso é Jinkidama do freestyle, certo? A sua mão pro alto significa a energia emanada para que a Jinkidama seja feita. Temos dois super saia jeans negros aqui entregando o melhor das rimas. Então precisamos de todas as mãos pro alto, certo? O parceiro aqui é o de camuflada, camuflada, camuflada mesmo, meu cheiro. Todo mundo, todo mundo. O beat vai chegar. E na hora que ele chegar, é a vibe máxima, certo? É isso que acontece. Olha esse beat. Vamos pro alto. Vamos pro alto. Vamos pro alto. Vem. 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 Batalha do Coliseu, a má braba da pista. Foco na batalha. Foco no racista. Batalha do Coliseu, a má braba da pista. Foco na batalha. Foco no racista. Vem. 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 É o quê? Vem. 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 Não interfere, por isso mano eu to na razão Porque meu mano, você fez rima na disciplina e atravessou Eu acho que eu te limpei da cena com meu flow de zelador É isso mano, e eu tenho zelo, não vou falar sobre o meu cabelo Você falou que eu sou super saiyajin pelo poder, não pelo apelo Hey, e hoje pode até ser noite de lua cheia Eu te vejo de longe, não tenho luneta, mas hoje meu flow de palmeia Não, você nunca vai me acertar, você não é um sniper Eu acho que você tá perdido e não acerto o detalhe Não fala de cabelo, você acha que você tá no tédio Você é um zelador, sempre o cara mais chato do prédio Isso que eu te digo, então agora você revanche no karma Na verdade você tá fazendo uma rima, só que você só impacta Você acha que vai me acertar, só que com certeza é verdadeiro Tenho um estilo de americano, mas sou um sniper brasileiro Mas nesse tiro você não acertou E é por isso que você vai ter que aprender comigo que eu sou professor Mano, o que você falou, você escutou a sua disciplina Você falou que eu não vou falar sobre cabelo Porque eu ganho com rima e não com melanina Graças a Deus eu também ganho com a melanina e ganho com a rima Ganho com todas as vibes que são elevadas quando eu faço a disciplina Ganho com tudo que eu quero, ganho com todo o ego Ganho com toda a força E eu espero que você me entenda, eu espero que você me ouça É por isso que você nunca foi verdadeiro Te causei dano, seu estilo americano perdeu pro meu gingado brasileiro Eu sou o trem, você é um sniper, mas você não acertou o alvo Você mirou e errou alguém Eu não aceitei nenhum inocente, só aceitei quem tá na frente Porque esse alvo aqui com certeza nunca vai ser nenhum presidente Mas eu me sinto até um presidente e você tem que entender Passa de drill, um lado pro outro, muita expectativa pra você De um lado pro outro, na verdade eu assinei minha rúbrica Mano, você pega minha rima e na sua face ser pública Porque sabe muito bem meu mano que agora essa rima não é súdita Eu derrubei o seu império e fundei minha república Eu fundei minha república, só que ela é verdadeira Isso que é sério, você tentou com certeza falar que você derrubou o meu império Só que nós tá no coliseu, então agora isso tá distante Não é império de Alexandre, é um império de um preto gigante Espartanos! 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 É isso! Primeiro round daquele jeitão, mano Gritou pra um, não grita pro outro O direito de quem começou o round Barulho só pra quem achou que foi Neofamilha! Se eles mereceram nem aqueles pique nossos Tá bom Barulho só pra quem achou que foi Zulusão, família! Zulusão pela plateia, meu Juliano em 3, 2, 1 Sem desmerecer ninguém, irmão Que é os pique nossos, Zulusão 1 a 0 Solta LNG Aquele Aquele Você já sabe, Coliseu Você já sabe Levanta a mão Só pra quem É O 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 Soltaram os cachorros de raça na pista e agora cê vaza Sou o tipo de cachorro que não fica preso no dentro do forão de casa Sou aquele cachorro canico, eu sou aquele que tem disciplina Aquele que talvez não tenha o dente de ouro, mas tem pensamento de rima Eu me sinto mita, tudo que eu toco vira ouro Então eles não me chamam de Kiko, vendo minha mãe me chamando até de tesouro Isso que eu digo, existe sempre uma ideia original Eles se acostumam a ser os Kikos na rima, enquanto pra filha eu sou mais Mano Brown Então mano, você ficou com essa tristeza, Midas transformou sua filha em ouro E percebeu que nunca teve riqueza Você não estudou a história, porque não é honesto, eu sou tipo Deus Ernesto Eu te ofereço um vinho e sua mente é o orquestro Na sua mente tem rima, na minha também, mas você mandou K.O Mas é batalha de gangue, complexo é gangue, se vacilar toma K.O Você é o rei do drill, até latiu, só que agora eu vim botar coleira em você e te prender dentro do canil Eu nunca fico preso dentro desse canil, não sei se eu cortei ou se eu cortei Talvez tenha cortado, espero que você nunca viu Sei que você tinha uma última rima, só que com certeza você se frustra E não é porque eu cortei você no seu verso, eu tenho respeito e não peço desculpa Então não pede desculpa, olha no olho, nós nunca se frustra É que eu já tô bem mais longe do que os ilusão, então pode, manda a busca Yeah! Pode acionar o Google Maps, porque eu falo alto sem apertar caps Me procura nos apps Te procuro nos apps, cê nunca foi encontrado Talvez é porque na sua loja de aplicativo cê tá escaneado Cê tá todo errado, eu acho que você tá se achando o melhor Só que na questão de aplicativo sua nota é 0, então faça melhor Quero fazer melhor, só que você fala da vida alheia Meu aplicativo quer atualizar, mas infelizmente sua memória tá cheia Faça uma atualização, porque hoje você tá na minha mão Sou bombapete, é o porte do vilão É o porte do vilão, com certeza você sabe que você tá errado Você tentou seu bombapete, explodiu uma bomba, só que foi do lado errado Tenta ser um kamikaze, só que com certeza cê tá nesse seu caminho Você se acha até um kamikaze, é uma bomba que sempre só morre sozinho É que eu sou um kamikaze, eu derramaria o sangue pra família e por mim Ô meu mano, eu implantei a bomba C4, hoje terrorista wins E você tá fudido, tenho a faca e uma pistola Mas eu não preciso usar isso, porque eu tô te matando com rima na hora VENCEROU! 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 Tá bom? Tá bom? Se é isso que vocês têm, eu peguei a visão de vocês Meus jurados em tres, dois, um e... VAMVOM VENDER AGUÁ! Homem, fôu, mulher Os conesão, bota u r a zero Near, o corre atrás do Prejuízo, bota u r. Rapacodada digitével, terceiro mal O Coliseu é um dia em vocês Não adianta falar, eu já disse É necessário fazer Vai morrer ou vai matar E quem nasceu, nasceu Quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E vem, vô, vô Vota ele, caralho Vota ele, caralho Vô, 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 vô Muitas vidas diferentes E muitas coisas ruins Eu não sei como que às vezes a gente consegue fazer um versado assim Tipo o Major RD Você sabe que isso aqui tá pra mim Até hoje tô tentando entender O que as rodas de rua enxergaram em mim Elas enxergaram em você Um preto chique que tem um futuro além Ano passado tipo Major Eu fiz 20k mas quero fazer 100 Então meu mano, não vou investir num cavalo caro Vou investir num aro Maré do carro meu mano, é da casa de fato É na casa de fato Eu também investi no aro e ele só se esquece Só que eu investi no aro, tive que quebrar ele É um Lebron James no basquete Isso que eu tive que fazer, esses caras até nunca viu Sou um Lebron no estilo americano Só que tenho um peso de Shaquille O'Neal É Você não tem a ver satilidade Stephen Curry acerta de longe Se você usa força porque não tem habilidade É por isso que eu avanto na jarda Mano, no ombro a ombro eu sei que você me chuta da quadra Stephen Curry se acha o melhor Só que com certeza você não se desenvolve Stephen Curry pro Lebron Ele tá fora dos play-offs Isso que eu digo Só que com certeza a sua rima foi falha no ato É porque você não tá entendendo 4 a 2 no Golden State Warriors É, isso até aconteceu Só que hoje você samba Posso usar a camisa 24 E você me chamar de Black Mamba Então você vai se fuder mano Você deu falha e tu perdeu Aenoteceu Aqui não é play-offs O pai tá muito on em Coliseu Eu acho que você tá muito on Só que esse é um incentivo Tem um anjo falando na cabeça Obrigado Kobe por cê falar comigo Isso que eu digo Toda vez ele conversa na minha mente Só que eu também enxergo Super Black Mamba E um Super Negro Por isso bato frente a frente Ele fala contigo Fala comigo Meu abrigo e minha missão E muitas vezes eu pedi a Deus Pra que eu fosse o piloto daquele avião Então mano eu vou soltar minha voz Pra provar que todos são MC Então eu canto por nós E não pelos que se foram Pelos que to aqui Ficou É isso É isso É isso Espartanos 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 Muito barulho pra essa batalha família Tá bom Barulho só pra quem achou que foi neo Família N programming Segura É isso Eu gostaria também A galera Então tivandi É É during Cliption SRIS Se 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 Tchau, mamãe!